É óbvio que, sei lá, 90% dos jogos que você já jogou na sua vida, vai ter lá o modo fácil, médio e difícil pra você jogar. Entretanto, alguns outros jogos possuem esse modo um tanto implícito e não revela muito pro jogador as diferenças, às vezes, dos modos, ou eles têm nomes extremamente difíceis de entender, você fala qual que é o fácil, qual que é o difícil aqui, porque eles não colocam o nome normal, né? Tipo, normal, fácil, difícil, não. Eles colocam, às vezes, um texto, alguma coisa que você tem que adivinhar o que é. Ou, em muitos casos, algumas escolhas que você faz no início do jogo, que simplesmente define o modo de dificuldade do jogo, e você acaba jogando nesse modo mais difícil, sem você saber. E, às vezes, você passa perrengue num jogo que você não passaria, simplesmente porque você fez uma decisão errada, você fez uma coisa errada, sem querer. Então, nós vamos comentar sobre isso aqui hoje, antes de começar o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, puxa o boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Nós temos um dos incríveis RPGs do Playstation 1, que é o Legend of Mana. E esse jogo teve até um remastered que ele recebeu aí, ano passado. Esse jogo, cara, se você for ver ali, eu tô mostrando ali a versão de Playstation 1 dele. É incrível como esse jogo ainda é lindo, né? Os gráficos deles são muito bonitos, mesmo pro dia de hoje. Isso é espetacular, é a magia dos jogos 2D, né? É incrível. Quando tem uma arte bonita, eles sabem ser bonito. A Legend of Mana, né? Esse jogo em questão, ele tinha uma diferença peculiar dos outros jogos, é que meio que você moldava o mundo ali de acordo com a forma que você queria. Então, você colocava ali onde você ia começar, mais ou menos, a cidadezinha, né? E depois você ia moldando o mundo e o mundo tinha uma gameplay, tipo, nada linear. Isso era muito divertido. Mas, enfim, né? Dito isso, quando você zerava o jogo, você liberava lá o modo New Game Plus, né? Que é o modo que a gente tem em vários jogos. Você continua com o mesmo level, com as mesmas magias. Até as quests lá, continuavam ali já concluídas. Porém, né? Você começava de novo. E aí tinha algumas diferençazinhas. E uma dessas diferenças era o que deixava o jogo impecavelmente difícil. E poderia fazer até o cara mais upado querer desistir do New Game Plus. E aí você junta isso com uma época que muitos não sabiam inglês direito. E com uma forma de desbloquear um tanto não convencional e não tão clara. Acontece que quando você começava o jogo de novo, você podia chegar lá na estante de livros. E tinha um livro novo ali que você podia acessar. Esse livro, ele te fazia umas perguntinhas, tá? E nessas perguntinhas, você ia respondendo sim ou não, ele desbloqueava o modo pesadelo. O modo pesadelo aumentava o nível dos inimigos de 20 a 30. Você já começava o jogo com os inimigos bem mais fortes. Mas ainda assim, se você recusasse o modo Nightmare, só lá. Você não sabe inglês, mas você vê. Pô, Nightmare vai deixar um negócio difícil. Se você recusava, ele te jogava pro modo sem futuro. Que era mais impossível ainda. Ou seja, ao você interagir com esse livro, o jogo colocava no modo sem futuro todos os inimigos no level 99. Então, do inimigo mais simples, o primeiro inimigo que você encontrava no jogo, já era um desafio extremamente perigoso. Porque, cara, por mais que você esteja no level máximo, inimigos no level 99 vai te dar canseira de qualquer forma. Porque eles estão todos pareados no mesmo nível. E tu imagina isso com os chefes. Então, isso deixava extremamente difícil. E isso aqui, acabava sendo ativado pelos jogadores muito sem querer. Até o cara que é fluente em inglês, às vezes ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só ia ver depois. E a mesma coisa ali com os jogadores aqui do Brasil que não sabiam nada de inglês. Então, não dava. Os caras jogavam o jogo totalmente no modo mais complicado de todos. No Dark Souls 2, assim como todos os jogos de Dark Souls, nós temos as Covenants. Que são como se fossem uma espécie de clãs ou grupos que você pode se juntar, grosso modo. Algumas são focadas no PvP, onde você precisa invadir de certa forma e tal. Outras são focadas em PvE, que é simplesmente você fazer coisas no mundo do jogo e conseguir itens dessa Covenant pra poder oferecer a ela e você subir no pacto dessa Covenant e você ganhar, seja às vezes armas, magias ou itens, depende muito. Uma dessas Covenants, você encontrava logo no início do jogo lá de Dark Souls 2, que era a Company of Champions. E isso aqui, cara, eu vi que aconteceu com muita gente. Muita gente mesmo, sabe? O que acontece? Você pode se juntar a essa Covenant e simplesmente ele vai perguntar se você quer se juntar ou não. Você fala assim, beleza, é nóis. Você se juntou a Covenant. E aí que tá. Essa Covenant você precisa dropar uns itenzinhos, né? Que são as West Stones, que serve pra você upar nessa Covenant. O grande problema é que, tipo, você acabou de começar o jogo, você não sabe muito o que tá acontecendo, não sabe o que tem que fazer, você se juntou a Covenant e você fica nela. Você vai jogar o jogo, você não tá ali aí. O grande problema é que essa Covenant tem um negócio que deixa o jogo infinitamente mais difícil, que pode ter frustrado muitos jogadores de Dark Souls 2 sem eles nem sequer saber que era possível. Sim, acontece que quando você tá nessa Covenant, os inimigos dão 50% a mais de dano em muitos casos, principalmente chefes. Os inimigos possuem mais HP, 20% a mais de resistência a danos, tá? Então é como se você começasse o jogo normal, mas com os inimigos em leve de dificuldade do New Game Plus, que é como se você já tivesse zerado o jogo. Então o jogo ficava infinitamente mais difícil. Juntando ainda, o jogo não permitia você invocar outros jogadores e nem NPCs. Você pode invocar alguns NPCs pra te ajudar nas lutas de chefes, ou amigos, ou pessoas do mundo que estão jogando Dark Souls. E essa Covenant não te permitia fazer isso, o que levou muitos jogadores a acharem que o jogo tava até bugado. E o jogo não te dá muita informação explícita sobre isso, você não sabe. Se você não ver alguém falar na internet, ou se você não pesquisar, você nunca vai saber direito por que você entrou nessa Covenant, o que ela faz com você. Eu acho que é uma das coisas mais troças que todo jogo Souls fez. Eu acho que essa daqui é a mais pesada de todas, porque não é nada claro pro jogador. É bizarro. No Resident Evil 1, a gente tinha ali os modos de dificuldades que eram apresentados no começo do jogo, mas também tinha um outro modo que era meio que um modo de sub-dificuldade, que era entre você escolher a Jill ou jogar com o Chris. E sim, eles têm diferenças na gameplay, embora muitos achem que o Chris compensa os problemas que ele tem, sendo mais rápido e tendo mais vida, deixando o jogo mais equilibrado, na verdade, jogar com o Chris é jogar no modo mais difícil. E por que eu tô falando isso? Pelo fato de que houve ali uma pequena confusão na tradução. Se você jogar os Resident Evil na versão aqui ocidental, você vai ter os cartões dos personagens pra você escolher qual você quer jogar. Enfim, você começa o jogo. Porém, na versão japonesa, embaixo de cada personagem, aparece a dificuldade. Então, se você selecionar a Jill, vai estar aparecendo fácil. E se você selecionar o Chris, vai estar aparecendo difícil. Então, era algo que foi planejado, sim. A Jill mais fácil, o Chris mais difícil. Mas nas versões que vieram pra cá, a gente não tinha a menor ideia disso. Isso acabava criando muita gente a jogar primeiro com o Chris e tendo uma experiência um pouco mais difícil. As diferenças é que, embora o Chris tivesse um pouco mais de vida, o inventário dele era ligeiramente menor que o da Jill. E, cara, o limite de inventário é uma das coisas que mais complica você jogar no Resident Evil. E ainda, a Jill tinha um lockpick que permitia acessar algumas áreas mais fáceis e o Chris precisava pegar as chaves. Fora que o Chris não tinha acesso ao lança-granadas, também tinha um boss, se eu não me engano, que o Chris enfrentava mais que a Jill. ou não. Então, a gameplay com o Chris acabava se tornando mais difícil. E acontecia que, tipo, Resident Evil 1, numa época, que a galera pensava assim, ah, eu sou menino, eu vou jogar com personagem homem, sabe? Esse pensamento mudou um pouquinho depois de descobrirmos o poder de criar personagens femininos em jogos de MMORPG. E aí, o fato de que muitos escolheram o Chris acabaram tendo uma dificuldade mais elevada, ainda mais pra primeira experiência de jogo, o que com a Jill era algo mais confortável, mesmo ela tendo menos HP pra se jogar. Pois é, isso daí, tudo por causa de um errinho de tradução, ou melhor, a omissão de uma tradução. Para finalizarmos, nós temos ele, Pokémon, os primeiros Pokémons ali, Red, Blue e etc. E a gente tinha, aí, óbvio, como todo jogo de Pokémon, a opção de escolher o seu inicial. E, dependendo do inicial que você começasse, o jogo era muito mais difícil pra você do que um outro tipo de inicial. Aqui tudo bem, né? Diferente dos jogos aqui, o jogo não fica infinitamente difícil do começo ao fim. É algo que é mais pro início no jogo. Porém, no início de Pokémon, como todo Pokémon, você pode escolher entre três opções de Pokémon que você quer como seu Pokémon inicial, pra você começar a sua aventurinha na sessão da tarde. E uma das opções mais famosas até hoje é o Charmander, porque ele vira o Charizard, que é simplesmente um dos Pokémons mais famosos aí. Só que, escolher o Charmander deixava o jogo ligeiramente mais difícil no seu começo. Meio que te obrigando a já começar a pensar e a evoluir um Pokémon secundário. Pelo menos comigo, eu sempre evoluía ao máximo, jogava ao máximo com o meu Pokémon inicial e depois, maravilhoso, eu começava a evoluir os secundários. Era bizarro, pelo menos eu fazia isso. Então, o meu inicial ficava lá na frente em questão de level, por exemplo. Só que o Charmander era um pouco mais complicado você fazer isso. Pelo fato de que os dois primeiros ginásios eram totalmente inviáveis quase pra você jogar com o Charmander. O primeiro era um ginásio de pedra, onde Pokémons de fogo não são tão efetivos, eles não dão dano. Ainda era melhor que o Pikachu, pelo menos, porque ainda dava pra dar um dano. Mas, ainda assim, os golpes, o kit de golpe do Charmander era muito fraco contra Pokémon de pedra, o que já te fazia passar um pequeno sufoco no primeiro ginásio. E aí, as coisas ficavam mais difíceis ainda, porque o segundo ginásio era da Mist, onde eram todos Pokémons de água. E aí, você não tinha como, cara. Você tinha que ter capturado um Kikachu, por exemplo, ali que dava pra você capturar no início do mapa, ou procurar algumas opções pra você passar esse cenário com algum Pokémon de planta. Então, deixava o jogo muito mais difícil pro jogador, sendo que a melhor opção inicial sempre vai ser o Bobassauro, porque é Pokémon Pedra, que o Bobassauro é bom, e depois o Pokémon Água, que o Bobassauro é bom. E na segunda opção fica o Squirtle, que é excelente no primeiro ginásio e vai dar a empatada ali no segundo ginásio. Mas, pro começo, sim, o Charmander sempre foi a opção mais difícil, embora eu acho que é a mais escolhida pelos jogadores. E, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, grande abraço, um beijo no Popóvis e tchau!